Música Pois é, o Jornal da Cidade está começando agora a todos. Muito boa noite. Segundo a mitologia, o nosso município, a nossa região, poderá ter nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas, novas geadas. Da primeira vez, elas arrasaram, principalmente com os cafezais. Vamos ver cenas da última geada que tivemos na semana passada aqui em Ourofino. No último dia 27, Ourovino teve o dia mais frio do ano de 1994. Foi exatamente no dia que geou. A geada foi até bonita, mas arrasou com os cafezais. Muitas perdas, muitos cafés perdidos. Essa geada aconteceu na Avenida Perimetral, nas margens do Ribeirão, onde também a grama e as árvores plantadas pela prefeitura foram prejudicadas pela geada. Prefeito Francisco Rossi fala com exclusividade para o Jornal da Cidade sobre sua grande obra, a construção da Praça de Esportes no Largo São Benedito. Dando início à Praça de São Benedito, essa praça tão sonhada não só pelo povo do Alto, como por todo Ourofino. Estamos aqui fazendo uma praça que democraticamente foi escolhida pelos próprios moradores do local, como uma praça de lazer, uma praça que terá o seu campo de futebol para a criançada, terá sua parte de playground para os menores. Então será uma praça de lazer que muito enfeitará esse bairro do Alto, que é um bairro mais velho de Ourofino e um bairro sonhado por todos nós orofineses. Portanto, dentro de mais ou menos 180 dias, teremos essa praça concluída e orçada num custo de 70 mil dólares. E o prefeito, tão entusiasmado, fez até uma queima de fogos em homenagem ao início das obras da construção da Praça de Esportes do Largo São Benedito, que será uma das praças mais bonitas na cidade, onde as crianças e os adultos terão uma grande área de lazer no bairro do Alto. Nós estamos vendo já o início da construção, esta semana, bem adiantado. A parte de terra plenar já foi feita, agora já começou o serviço de mão de obra, a construção da base da quadra de esporte. Este é o prefeito Francisco Rossi, visitando mais uma vez a obra. Superintendente-Geral da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, doutor Paulo Schettino, também candidato a deputado estadual pela coligação PTB e PSDB, visita Ourofino e é recebido por delegados de polícia da região, pelo prefeito Francisco Rossi e demais autoridades. Aqui nós estamos na Delegacia de Polícia Ourofino, onde hoje recebe pela primeira vez a visita honrosa de doutor Paulo Schettino, que é Superintendente-Geral da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, agora também candidato a deputado. Doutor, quanto tempo você ficou como Superintendente da Polícia Civil? Eu fiquei três anos e dois meses. Eu fui nomeado no dia 25 de março de 91 e fui exonerado agora na sexta-feira, no dia 1º de julho. Agora, como é que é essa coisa toda de Superintendente da Polícia Civil, candidato a deputado, por que nasceu essa ideia? Foi mais em defesa da classe da Polícia Civil, ou por interesses em coisas do Estado, como é que é? A ideia nasceu, ela já é uma ideia antiga. Nós seríamos, inclusive, candidatos a vereadores em Belo Horizonte, mas como nós estávamos há pouco tempo na Superintendência-Geral, a minha mulher candidatou, porque ela também é policial civil, inclusive líder classista se elegeu. Hoje é a mulher mais votada de Minas, e em Belo Horizonte, em 37 vereadores, ela é a oitava em votação. Doutor, muito obrigado por ter nos concedido essa oportunidade e desejamos sucesso ao senhor. Eu que agradeço essa oportunidade a você e essa estadia aqui em Ouro Fino, com pessoal gentil e agradável. Doutor Paulo foi recebido pelo Prefeito Municipal, por delegados da região, outras autoridades também que vieram cumprimentá-lo e oferecer a ele o seu apoio. E, neste momento, será oferecido, no Montanhês Clube, um almoço de confraternização com o doutor Paulo Schettino. Obras da Curva da Morte estão bem adiantadas. É mais uma conquista do governo Francisco Rossi. Uma companhia especialmente contratada pelo governador Hélio Garcia, atendendo a pedidos de Francisco Rossi, está executando as obras da Curva da Morte. Como nós já dissemos em outras reportagens, a Curva da Morte deixará de existir. Ela passará agora por um outro local da estrada que nós vamos ver a seguir. São máquinas trabalhando em vários horários, até mesmo à noite, para que termine logo esta obra da Curva da Morte. A Curva da Morte, a partir de agora, passará por este lado. Ela deixará de ser uma curva perigosa e ficará mais uma reta. Sendo assim, sem dúvida alguma, os acidentes neste local serão evitados. Vencedores da primeira gincana da Solidariedade passaram um dia no Play Center por conta da Rádio Difusora. Vejam as imagens. Ontem de manhã, em volta de 7 horas, dia 7 de julho, este ônibus da expressão Montession transportou os alunos e professores da Escola Estadual Francisco I da Fonseca, que foram os vencedores da primeira gincana da Solidariedade. Eles foram premiados com a viagem com um dia no Play Center. A Escola Estel Favila realizou ontem uma magnífica festa julina para as crianças do pré-escolar. Nossa reportagem esteve lá e registrou tudo. A Pré-Escola Estadual Estel Favila realizou ontem, quinta-feira, uma festa julina de encerramento do primeiro semestre. Exatamente as crianças da pré-escola. Só foi permitida a entrada das crianças. Os pais tiveram que aguardar do lado de fora da escola. Antes de começar a festa, as crianças estavam ansiosas aguardando o início da festa. Muitas brincadeiras foram apresentadas. Muita dança, muita festa, pipoca, canjica e até mesmo um cafezinho gostoso. O ex-reporter da Globo, Hélio Costa, atual candidato ao governo do estado de Minas Gerais, na última quarta-feira, visitou Ouro Fino. Desceu, com a soma comitiva, através do helicóptero, no estádio municipal, o capitão Armando. E concedeu a entrevista exclusiva ao Jornal da Cidade. Vejam como foi a visita de Hélio Costa à nossa cidade. Era quase uma hora da tarde da última quarta-feira, dia 6, quando pousou no estádio municipal, o capitão Armando, o helicóptero, de Hélio Costa, e sua comitiva. Fino encerrou uma sessão solene, onde Hélio Costa falou a diversas pessoas, autoridades e lideranças partidárias sobre o seu plano de governo. Nós vamos agora saber um pouquinho mais de Hélio Costa. Hélio, você é natural de que cidade aqui em Minas? Só por curiosidade dos nossos telespectadores. Eu sou de Barbacena, no entroncamento de três regiões, Vertentes, Mata e Sul de Minas. Até, se você andar um pouquinho em direção ao sul, partindo de Barbacena, cerca de 60 quilômetros, você já está chegando no Sul de Minas. Você já está no Sul de Minas. Se vai um pouco para outra direção, você chega na zona das Vertentes, que é onde nós estamos. Então, eu sou de lá. Seu Hélio, o senhor é líder absoluto nas pesquisas de intenção de voto. Em sua avaliação, quais são as principais carências do Estado de Minas e como o senhor pretende saná-las? Olha, em primeiro lugar, é o gravíssimo problema do desemprego que eu coloquei aqui ao falar para as lideranças de Orofino. Porque é um grande desemprego na zona rural e um grande desemprego na zona urbana. Nós precisamos imediatamente fazer com que o Estado possa participar deste verdadeiro mutirão de criação de empregos no interior, na zona rural e na zona urbana, porque senão nós vamos chegar a uma situação muito difícil. Eu só perguntaria se você sente saudade dos velhos tempos de repórter? Sem dúvida, eu estou olhando para você aqui me entrevistando e sentindo saudade e está também fazendo pergunta. Ainda bem que você faz pergunta inteligente e a gente acaba fazendo um bate-papo. Deixa eu te falar, o povo deve estar satisfeito para te ver como repórter de novo. Como é que você fechava suas matérias lá nos Estados Unidos? Microfone todo seu. Muito bem. E eu normalmente fazia o seguinte, eu ao fim da minha reportagem dizia, de Hélio de Nova Iorque, Hélio Costa para o Fantástico. Isso foi em 1900 até 1984. Agora é para o Jornal da Cidade. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do seu Jornal da Cidade, produzido inteiramente no município de Oruvino por Felipe Vídeo Produções. A todos uma boa noite, um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira se Deus quiser. Um abraço e até lá. e até a próxima sexta-feira.